Boa noite Eu queria que chovesse uma chuva bem fininha Pra malhar a sua cama e você dormir na minha Dona Mariquinha da Ficeu Mildinho Seu Manoel da flor do limão Dona Mariquinha da Ficeu Mildinho Seu Manoel da flor do limão Seca, seca, zumburana, inerdense os alecrim Vossa idade ama um novo, nem se lembra mais de mim Dona Mariquinha da Ficeu Mildinho Seu Manoel da flor do limão Dona Mariquinha da Ficeu Mildinho Seu Manoel da flor do limão Oi, pisa Mildinho, Mildinho, Mildinho Mildinho, Mildinho, Mildinho Um pisada, dois pisada, três pisada Limão Xô, 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 mil sabia Xô, 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 meu sabia Eu joguei a prata na água Dona Mariquinha da Ficeu Mildinho Seu Manoel da flor do limão Dona Mariquinha Dona Mariquinha Dona Mariquinha da Ficeu Mildinho Seu Manoel da flor do limão Dona Mariquinha da Ficeu Mildinho Seu Manoel da flor do limão Dona Mariquinha da Ficeu Mildinho Seu Manoel da flor do limão Dona Marquine, da Tessela, Miugine, Sela Manuella do Polo do Limão Oi, a Pisa Miugine, 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 Miugine Pisa da, Dóis pisada, pres pisada Limão Obrigada